Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Empresa brasileira Inover apresenta, na LAAD 2023, o super tecnológico dirigível de uso militar e civil, o Eternaus. Acompanhe agora uma entrevista com os diretores da companhia. Um dos projetos brasileiros mais ambiciosos é certamente o Eternaus, um super tecnológico dirigível de última geração que promete revolucionar o transporte logístico, civil e militar. E nós já falamos sobre ele aqui no canal no vídeo que aparece agora neste card e que vou deixar o link aqui abaixo no campo de descrição. E na última LAAD 2023, a maior feira de equipamentos militares da América Latina, que aconteceu este mês no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de acompanhar de perto o estande da empresa Inover, a desenvolvedora do Eternaus, e chegamos a flagrar a presença de oficiais de alta patente da Marinha do Brasil, buscando mais detalhes com a diretoria da Inover sobre o dirigível Eternaus. Na oportunidade, pudemos entrevistar a diretoria da companhia, que nos deu maiores detalhes sobre o Eternaus. Acompanhe! Boa tarde, combatentes do canal Top Militar, estamos aqui com o Brigadeiro Vasconcelos, ele é diretor da Inover, e com o engenheiro Hans Krauss. Você já conhece lá do projeto Eternaus, lá no canal, aquele vídeo que todo mundo deu apoio a esse projeto para as Forças Armadas. E hoje aqui a gente vai fazer um bate-bola aqui com eles, falar sobre algumas perguntas, algumas coisas que vocês mandaram, vocês pediram para que eu perguntasse sobre esse projeto. Em primeiro lugar, eu queria perguntar para o Brigadeiro Vasconcelos sobre a Inover, porque naquela época que nós produzimos aquele primeiro vídeo, a Inover ainda não existia, o Eternaus já existia. O senhor pode explanar, Brigadeiro, para que que vem a Inover e qual a relação dela com a Eternaus? Muito obrigado! A todos aí, muito com vontade do pessoal do canal. A Inover, ela foi justamente criada para englobar o projeto Eternaus, para fazer acontecer o projeto Eternaus. Então, a Inover nasceu agora, nesse mês, ela vai, já no primeiro passo dela, finalizar o acordo com a Universidade de São Paulo, para a gente poder fazer um estudo de vida tecnológica e avançar com o projeto. Brigadeiro Vasconcelos, a gente falou lá no vídeo, explicou sobre as aplicações de uso civil e militar que os modelos do Eternaus podem agregar para as empresas de logística e para as Forças Armadas. O senhor poderia explanar um pouco sobre quais seriam os principais benefícios de usar o Eternaus, tanto no que diz respeito à empresa civil e logística, quanto para as Forças Armadas? Sim. Então, primeiro, ele tem uma pegada ecológica totalmente limpa, ou seja, é um projeto que traz um componente ecológico importante nos dias de hoje. Lembra que todo o transporte de carga que nós temos hoje pesado é do século 19. Seja um trem, seja um ônibus, um caminhão, seja um navio, eles têm origem lá atrás. Então, nós temos aqui a capacidade de trazer um transporte para regiões remotas, onde você não precisa de apoio de solo, ou seja, eu posso trazer um componente para regiões remotas, em qualquer lugar do mundo, na realidade, quando eu estou operando. Posso levar combustível, posso levar gente, posso levar hospital, posso levar carga, posso levar, por exemplo, produção de soja do Mato Grosso para o Porto, lá do outro lado do Pacífico, por exemplo, sem precisar passar por isso. Imagina o ganho de tempo e custos que nós vamos ganhar em cima disso. O navio que vai receber isso precisa deitar no porto. Eu posso colocar isso no meio do mar. Isso olhando civil, como olhar militar. Imagina eu fazer um ressuprimento de um navio em meio do mar. Eu fazer um monitoramento da Amazônia Azul, por exemplo, usando um veículo que tem uma capacidade de voo permanência muito grande, fazer um monitoramento da fronteira. ou seja, eu tenho aplicações múltiplas em vários segmentos, seja da logística e seja da parte de inteligência, do censuramento, do acompanhamento. Então, nós temos uma flexibilidade muito grande nas aplicações. Agora, um ponto que o pessoal gosta muito e é possível, nós estamos caminhando para ter aeronaves completamente pilotadas. O tamanho que nós temos aqui de veículos nos permitem colocar essas aeronaves dentro da Eternals. E eu teria um porta-aviões a lado. Então, esse é o que chama atenção, realmente. Talvez uma aplicação que as pessoas acham que é futurística demais, mas ela é viável. Inclusive, eu acrescento que as principais potências do mundo hoje estão trabalhando, a Rússia está projetando isso no SU-57 para que eles operem com drones a partir deles. Então, imagine a capacidade, a quantidade de drones que uma máquina como essa poderá transportar. Exatamente. Então, você pode fazer o que chama de swarm de drones, por maiores e menores, mas só que ele... Ah, mas ele é um alvo muito grande. Sim, mas ele vai operar mais atrás. Ele opera mais atrás. Ele não vai operar na linha de contato, efetivamente. Então, isso dá para ele uma segurança operacional muito grande e você permite fazer o porta-aviões a lado, dando essa capacidade de transporte mais à frente. Então, realmente, é um conceito que parece futurista, mas é um conceito que já está aí colocado por várias forças aéreas que você colocou. Só que em formato diferente. Ele vai decolar junto com todo mundo, né? E vai ser usado como boi de piranha, né? Dos caças que estão ali na frente. Esse aqui, não. Eu posso colocar ele em voo, controlado a partir do próprio Eternaus, ou eu posso fazer com que ele seja agregado a um outro voo de outros atores que estão voando pilotados para o pessoal. Os inscritos do canal querem muito saber, houve algum tipo de contato, algum tipo de interesse por parte das Forças Armadas Brasileiras no projeto? Bom, o projeto foi apresentado no estado da Aeronáutica, houve o interesse inicial, mas, obviamente, em função das contingenciamentos, etc., nós conseguimos avançar algumas coisas. Nós estamos buscando contato com os demais estados maiores e com o Ministério das Defesas para mostrar as possibilidades do projeto. Obviamente que isso não é um fator que vai restringir o projeto. Acho que o projeto, mesmo caminhando com investidores privados, com financiamento, ele avança no seu desenvolvimento e, depois, obviamente, as forças vão ver a viabilidade ao dono do uso dos seus serviços ou até de equipamentos próprios, né? De cada uma das forças. Mas, sim, vamos às possibilidades que isso representa, né? Você quer transportar uma tropa para um lugar remoto ou quer transportar elementos para o qual não tem apoio para você fazer o desembarque, seja de uma área restrita de helicóptero, ou seja, para um pouso de aeronave ou até mesmo de navios. Você tem aí uma oportunidade. Imagina você fazer um suprimento da Estação Antártica com esse tipo de avião. O pouso único do C390 é uma operação de risco. Ela tem riscos, né? Como já aconteceu no passado, a gente tenta ficar lá, né? O acidentado. Então, nós temos várias aplicações que são logisticamente falando. Colocar combustível no navio no meio do mar, outra aplicação. Fazer, como nós falamos anteriormente, vigilância aérea. Então, assim, entendemos que existem, sim, grandes potenciais de aplicação da Força Armada. Basta agora, obviamente, a gente validar o conceito, apresentar um protótipo criado e aí ganhar, talvez, a confiança da Força Armada nesse sentido. Obviamente, a Força Armada não tem interesse em investir em desenvolvimento, mas talvez ela tenha, no futuro, com um projeto validado, adquirir serviços ou até o equipamento. Brigadeiro, e já surgiu algum tipo de sondagem, ainda mais aqui, né? na Alaad, a respeito do interesse no Eternaus por parte de alguma Força Armada, alguma empresa estrangeira? Nós tivemos aqui na Alaad, especificamente, o pessoal da Fianosul, pra ser o que até interessado, mas nós temos um grupo de e-mail, né? Com vários países. O Canadá aparece sempre com muito interesse, porque o Canadá tem uma restrição de tráfego por estrada, pra área gelada dele, muito grande, pro norte do Canadá, na época de frio intenso. Então, eles têm uma necessidade muito grande de soluções tecnológicas, soluções logísticas, né? Que permitam o abastecimento daquele local. E a Airship é uma solução que toda vez volta à discussão. O problema, as discussões meteorológicas são ruins e as soluções que têm sido apresentadas não atendem a essa questão. A Eternaus tem uma resposta boa pra isso, pela estrutura super rígida que ela tem. Ela responde bem à meteorologia. Ela não é como outros tipos de Airship, né? Que são móveis semi-rígidas, ou mesmo aqueles blimpings, né? Que são mais... São mais múltiplos, um balão mesmo, né? Que não reagem bem à meteorologia adversa. Então, ela tem, inclusive, a contrabilidade boa. Então, isso nos permite antecipar que sim, será uma resposta, por exemplo, pro Canadá. E pra outras regiões geladas. Então, aí temos Rússia, etc. Aí é uma discussão que nós nunca tivemos com a Rússia. Mas o Canadá, o grupo do Canadá é muito intenso e gostou muito do projeto. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir da sua efetivação. Bom, já aproveitando o gancho, então, se serve, se é uma solução pra áreas geladas com pouca estrutura de estradas, então, eu acredito que também seria uma solução, por exemplo, pra abastecer São Gabriel da Cachoeira. É, São Gabriel ainda... Você ainda tem até a pista do lado ali, né? Mas os PEFs, né? Os pilotões de fronteira, alguns deles têm pistas, outros não. Então, os pilotões de fronteira, sim, seriam locais bem interessantes de ressuprir. O grande vantagem é que em alguns locais de fronteira, de cidades normais, ou até os batalhões de fronteira, você tem a dificuldade de ressuprimento pela via fluvial, porque os rios não têm a mesma capacidade de calado o ano inteiro. Então, um airship consegue levar material pra essas pistas qualquer época do ano. Essa é uma grande vantagem, com menos risco, né, até o processo. Uma grande quantidade de PEFs tem pista de pouso, mas continua sendo cargas menores, porque as pistas são menores, porque a sua construção é mais limitada. Ela é voltada pra pistas menores. Não são... Você consegue fazer pista muito grande. Eu posso usar um KC390, você não consegue fazer. E aqui você teria que levar uma carga maior. Então, essa é uma solução que, realmente, ela traz uma felicidade logística para um país como o Brasil, muito grande. Brigadeiro Vasconcelos, muito obrigado aí por falar pro canal Top Militar LHB. Parabéns aí pela Innova Air. Eu queria que o senhor se despedisse aí com as últimas palavras, o que o senhor quer falar aí pro pessoal do canal. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de conversar com o pessoal do canal. Pra nós é muito importante a gente apresentar soluções pro Brasil. Nós acreditamos que o Brasil vai crescer, independente dos ventos que soplam no dia de hoje. E nós temos certeza que vão sair na frente melhores. E esse projeto contribui para o futuro do Brasil e para o crescimento do país. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Estamos aqui com o engenheiro Hans Krauss, alemão. É mais brasileiro do que alemão, né, seu Hans? Sim, sem dúvidas. Eu estou aqui desde 1954. Ele é o engenheiro responsável pelo projeto das Eternals. E eu vou perguntar a ele agora, seu Hans, que o pessoal gostaria de saber, a respeito dos materiais utilizados nesse projeto. Por que que esses materiais dão características tão especiais pra esse tipo de aeronave? Sim, olha, essa aeronave foi feita pelo conceito de super rígido, tá? Então, isso aí na própria época do Grafus Eperin, ele dizia que os dirigíveis, quanto mais rígidos, mais garantidos, mais seguros e mais manobráveis eles eram, tá? E, no caso econômico, quanto maior eles são, melhor a relação custo-benefício. Então, a gente focou nos dois pontos, tá? A gente tá fazendo eles com materiais rígidos, eles trabalham pressurizados, tá? Com a pressurização, eu praticamente, com 2% de aumento de peso do gás que tá sendo pressurizado, eu aumento 20 vezes a resistência estrutural. Porque todo o componente, todo o dirigível, trabalha protendido. E isso me dá uma garantia muito especial, porque eu posso carregar cargas extremamente pesadas, eu posso enfrentar qualquer tipo de mau tempo e não perco a manobrabilidade. Eu vou até mostrar uma amostra da capa, tá? A capa é estrutural externa, tá? Ela tem uma estrutura composta, é um composto de fibra de caturno, alumínio e madeira balsa. Tá? Madeira balsa pra ele ficar isolado. Ele tem uma capacidade de isolar os casos internos, pra eu poder variar a temperatura, que varia a densidade e, enfim, ajusta a altura do voo e a estabilidade. Mas eu vou pegar, então, o material pra mostrar. Sim, senhor. Então, só pra vocês entenderem, tá? A estrutura interna dele, tá? É um tubo pressurizado com dois quilos de pressão, então, ao empuxo da turbina de cauda, digamos, desse modelo que vocês estão vendo aí na escala 1.150, 1.125, que é o Hércules, ele carrega 220 toneladas, tá? E ele tem uma turbina, um tubo-chave de cauda, na casa de 9 a 12 mil HPs, tá? E essa força toda vai dar uma força de mais de 30 toneladas, que é implementada totalmente nesse tubo central e você tem os anéis radiais, que é como pneus e rodas de bicicleta. E toda a força, tá? Todas essas 23 a 30 toneladas são transmitidas igualmente em toda essa estrutura interna. Só que a estrutura externa, pra vocês terem uma ideia, tá? Ela é composta por fibras de carbono, tá? Que nem eu falei, alumínio interna, uma camada de balsa e depois, novamente, a repeteca de fibra de carbono e alumínio interna. Então, ela é, praticamente, essa chapa aqui, se você considerar, ela tem a mesma resistência como se ela fosse maciça em alumínio, só que é cinco vezes mais leve, tá? Então, toda a estrutura externa dele, você pode ver aqui, você não consegue nem quebrar, se você quiser, tá? Então, isso daqui dá uma resistência super rígida pro equipamento. Porque ele, além disso, ele tem uma pressurização interna, tá? Se você olhar aqui, tá? Você tem, então, toda a estrutura. Aí você tem a capa de fora, aí aqui dentro você tem os balões de hidrogênio, tá? Esses balões de hidrogênio, eles podem ser aquecidos e esfriados pra variar a densidade dirigível. Você tem um balonete na frente e atrás que recebe o ar atmosférico e mantém todo esse sistema com uma pressão de 420 milímetros de coluna d'água. Significa que cada metro quadrado, tá? Cada metro quadrado da superfície aqui, resiste a uma pressão de 420 quilos, tá? Então, ele pode entrar num furacão. O furacão, normalmente, tem velocidades da casa de 250, máximo 300 quilômetros por hora. E ele pode entrar nesse furacão sem sofrer qualquer dano e, inclusive, ele fica estável. Incrível! Incrível! Incrível isso! E esse aqui, Sr. Hans, esse preto aqui, do que se trata? Esse modelo é um modelo que a gente fez pra feira pra mostrar o conceito. Pra mostrar o conceito. Se vocês olharem agora, olha, o peso dele, né? Esse modelo aqui tá pesando 2,4 kg. E ele é extremamente rígido. Eu não coloquei a pressão total nele, mas ele fica duro porque ele é uma pedra, tá? Ele é como se fosse um pneu. Só que, em vez de borracha, ele é de fibra de carbono e grafeno. Grafeno! Grafeno! Isso! O grafeno praticamente dobra a resistência mecânica. É uma procedência do grafite, mas é um dos materiais mais nobres que você tem hoje em dia. Ah, sim! A relação dele com o nióbio é que ele é uma pedra rara, né? De terras raras. Ele é extremamente... É que o nióbio, você coloca 1% de nióbio no ferro. E o ferro fica muito mais resistente quimicamente, tá? E ele fica, mecanicamente, ele também fica 4, 5 vezes mais resistente. Tal que ele é usado nos reatores dos foguetes, tá? Exatamente por conta da capacidade que ele tem de aumentar a resistência. A mesma coisa acontece com o grafeno na resina poliéster ou na resina epóxi, que é utilizada para fazer esse concordamento. Então, esses modelos aqui, de fibra de carbono e grafeno, a gente vai usar para aeronaves que normalmente são autônomos, tá? Que vão trabalhar rádio controladas e para levar cargas até 200, 300 kg. Então, a gente não vai usar o alumínio, porque o alumínio é mais complexo na construção. Agora, nos casos grandes, a gente ainda quer usar o alumínio por causa da condutividade dele e da resistência a raios ultravioletas. Estamos aqui com o seu Ciro Bordesan. Ele é um dos pioneiros da Embraer. Ele esteve envolvido aí, diretamente, com o projeto do avião C95 Bandeirante. E agora, ele também está aqui envolvido com esse projeto da Eternaus. Seu Ciro, comparando com o Eternaus, no que diz respeito à inovação, qual o paralelo que o senhor faz entre o Eternaus e o Bandeirante? O grande problema é o seguinte, você tem que fazer coisas simples, partir de ideias simples. Por exemplo, o Bandeirante, na época, todo grande pesquisador gosta de pesquisar o sexo dos anjos. Agora, se você pesquisar um negócio simples, talvez seja melhor. O que o Osílis fez na época do Bandeirante? Ele resolveu fazer um avião que fizesse frente ao DC-3, que estava acabando ali na última DC-3. Quer dizer, é um negócio simples. Não é fazer um avião com dez motores para atravessar o Atlântico em três horas, ou qualquer coisa, um negócio de sexo dos anjos, qualquer coisa difícil. Não, é um negócio que era simples de fazer. E essa solução que a gente projeta para o mundo, não é para o Brasil, não é para o mundo. Porque um dos grandes problemas que existe é o problema oriental. E esse problema aqui, esse avião, esse craft que se chama aeronave, ele poderá resolver o problema do incêndio no futuro. O incêndio da floresta. Olha aquilo ali. Mostra ali aquele incêndio da floresta. O incêndio da floresta. Ou seja, atualmente, nos Estados Unidos, eles pegam um avião 747, que ele necessita do campo do pozo muito grande, vai lá, enche ele de água, depois ele faz uma ruva danada para voltar em cima do incêndio e joga a uma velocidade de 300, 400, 500 km por hora. O nosso não. O nosso, ele pode pegar, dependendo do tamanho, ele pode pegar mil toneladas de água de um rio ou de um mar, chegar em cima do incêndio, jogar em cima do incêndio, botar para o mar e fazer um picape de um lado para outro para poder enfrentar um incêndio nos dias de hoje. Incêndio das florestas. Então, o que acontece? É uma ideia simples do século passado, que trazido as condições do estado da arte, da engenharia, nos dias de hoje, ela poderá ser muito útil e muito interessante para o mundo todo. Ou seja, nós poderíamos combater o mundo todo, combater os incêndios florestais que existem por aí. Você sabe que em Portugal se matou um monte de gente os incêndios florestais. Nos Estados Unidos, acho que teve uma região lá que teve 12 mil casas que o pessoal teve que abandonar as casas por causa do incêndio. E na Grécia também teve incêndios muito grandes e em todo lugar está tendo incêndios devido ao problema da florestas. Então, essa é uma solução antiga para um projeto moderno. Por que eu digo antigo? Antigo nunca foi feito na década de 30, em que nós tivemos 70 viagens. Quando não existia avião que fazia comercialmente da Europa para o Brasil, ele teve 70 viagens em 3 dias, cada viagem. Quando de navio se demorava 15, 20 dias para fazer a viagem da Europa para cá. E exitoso, é um projeto exitoso porque deu 70 viagens, só não foi por causa da Segunda Guerra Mundial, que era muito grande e não poderia ser usado na guerra daquele jeito. Mas, então, é o que eu digo, é um projeto que poderá ser utilizado em prol da humanidade, é um projeto que pode ser viável de se fazer e está na idade certa de se fazer. Porque o Brasil tem uma engenharia aeronáutica muito grande, é tão boa e tão grande, que a Boeing botou um escritório para os seus projetos em São José dos Campos, para pegar a quantidade de engenheiros para poder fazer as coisas técnicas da Boeing, que está tendo grandes problemas de engenharia. Eles estão procurando vir aqui, quem sabe resolver os problemas de engenharia da própria Boeing. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esse assunto. E você sabe que parece que eles têm 1.000 vagas, 1.100 vagas de emprego, eles conseguirem só botar 100 até agora. Seu Ciro, foi um prazer falar com o senhor. O senhor é uma lenda aí, junto da época do seu Osiris, né? É. Na engenharia nacional. Um orgulho ter um pouquinho aí da sua participação no nosso canal e saber que o senhor está envolvido também com esse projeto internal. Você sabe que eu tive várias oportunidades para o exterior e eu, como tudo o que eu recebi na vida foi no dia das Forças Armadas. Inclusive, eu aprendi a disciplinar, embora seja um dia de civil, eu aprendi a disciplinar nas Forças Armadas, que eu sou oficial da reserva, pela CPOL, quando eu fiz serviço militar, eu fiz curso de artilharia. Então, eu aprendi com os militares, eu aprendi que sem ordem não se vai pra frente. É verdade. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Então, sem ordem não se vai pra frente. Então, pra ir pra frente tem que ter ordem, tem que ter planejamento, tem que ter tudo direitinho. Muito obrigado, seu Ciro. Boa tarde pro senhor. Então, estamos aqui no stand da Inovera, aqui na LAD 2023. Engenheiro Hans, foi um prazer estar aqui conversando com o senhor, com o engenheiro Ciro Bodezan, com o brigadeiro Vasconcelos, a equipe aqui responsável por esse projeto que eu espero sinceramente que muito em breve a gente veja aí nos céus do nosso Brasil, seja equipando as nossas Forças Armadas, seja equipando alguma empresa de logística. E eu queria pedir pro engenheiro Hans aí dizer as palavras finais aí do vídeo, o recado que ele quer passar pros nossos inscritos. Olha, realmente esse projeto é um projeto inovador e ele tem o potencial pra mudar toda essa confusão que está ocorrendo hoje na parte de meio ambiente, na parte de logística, na parte de política do planeta Terra. O vídeo que eu mais aprecio é o Paranáis, que diz que realmente, se a gente quiser, nós podemos transformar nosso planeta num paraíso aqui na Terra. E o Hope de hoje vai para o combatente André Goulart. Um forte abraço a todos e até a próxima missão. E aí E aí E aí E aí